Música Durante um bom tempo a gente vai se ver livre do comandante, o macaco prego, sabe? Isso, macaco prego Macaco prego Isso, macaco prego Cuidado Está um bom tempo livre dele Cuidado que isso é dele, na tua idade mata, hein? Na tua idade é por um gozo, hein? Ó, caixa aberta, o comandante durar a mulher dele tá buchuda, vai ter menino Tá buchuda É não? Nada Ela vai dar a luz Não, ela não é eletricista, não Nem trabalha na companhia de luz, não Ela vai ter um filho É, vai ter um menino Ela vai parir Ah, entendi Então, é o seguinte E ela vai, engraçado que... Amanhã, a gente teve um irmãozinho pequenininho O bichinho é bonito igual eu, ele assim Terceiro irmãozinho nosso Ah, mantendo saúde é o principal É, ele é tão lindo, não, mas ele é lindo É bonito? É, ele tem uns olhinhos azuis, loiro assim, sabe? Igual nós, ó, ó E o sangue dele é o que, mano? É, sangue de alemão Mas peraí, é por parte de avós maternos ou paternos? Eu acho que é por parte do vizinho, sabe? É... Vizinho loirão vai em casa, né, mano? Por falar... Mano, por falar em menino, casa aberta, me responda a pergunta Qual é a diferença do menino pro balaio? Menino e balaio? Ah, ele não sabe, não sabe, não sabe É porque o balaio é feito de cipó quando tá bem mole E o menino? É feito pra carregar o balaio, rapaz Calma, 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 calma Calma, tudo bem? Desculpe a pressa, tá? Tenho que levar minha mulher agora pra maternidade Já vai nascer, meu bebê Vai estourar, vamos logo, vamos logo, vai estourar Calma, não dói nada, viu? Não dói nada, viu? Eita, mamãe É? Eu fico besta com um negócio desse Tá aí o caba que é velho, quer namorar menina nova Fica desse jeito, bobão, babão Igual uma pessoa que eu conheço Quem? Quem? Nada não, tudo bom, tudo bom, né? Inclusive, sabe? Seu babão, deixa eu falar Não! Seu Carlos Alberto É que o mano falou É ruim a coisa, eu tenho que falar Eu tô namorando uma japinha E você? Uma mulher Você sabe que existe um fuso horário, né? Aham Então quando aqui no Brasil, por exemplo, é dia No Japão é noite Aham Quando você aqui no Brasil vai dormir Aham Os japoneses estão acordando Ah, então eu vou terminar o namoro com essa japinha Eu não quero nem casar com ela, não Ué, por que não, cara? Ah, como é que eu vou casar com uma japonesa Que quando eu deito pra dormir ela levanta Quando ela levanta eu vou pra dormir Não, não Não, não Não tem condição, não Tem que deitar junto aí, junto Ah, cala a boca, não vai na besteira Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não dá um dinheirinho Não dá um dinheirinho Não dá um dinheirinho A de perder o movimento das pernas Ai, que medo A de perder o movimento das pernas Não vou poder jogar bola mais Vai trabalhar Jogando praga porque eu não dei dinheiro pra ela Durão, Durão, seu filho acabou de nascer Muito obrigado, meu querido Parabéns Vou já lá ver meu bebê agora Eu vou ver meu bebezinho, tá? Quero saber, olha só Ah, meu Deus, minha perna Não Cigana mentirosa Por que você vai clicar nessas coisas, rapaz? Vai perder o movimento O pai vai perder o movimento das pernas Parabéns, meu comandante Parabéns Obrigado, filha Eu vou indo lá diz que o negócio complique, né? Vai lá, meu... Que coisa rapaz Não se pode confiar em ninguém Não se pode mesmo Sabe o que foi que aconteceu? É Ele deixava meu irmão ir na casa dele almoçar, jantar Só que ele comia sobremesa É Levanta aí Senhor Seu irmãozinho me apunhalou pelas costas Não, ele apunhalou, foi tua mulher Ele não foi pelas costas, não Rapaz, foi pelas costas, não Mas você fica tranquilo que eu sou o irmão mais velho Vou resolver isso agora, vou pegar ele de caça Boa, vai, vai Senta aí Calma Fica tranquilo, eu vou falar com os teus dois amigos lá Fala com eles O senhor sumiu, faz tempo que eu não vejo o senhor lá em Poços de Caldas Ah, eu tive que vir pra cá, né, por causa da minha mulher Ela fez um curso aí, ó, agora arrumou um empregão aqui em São Paulo Nossa, que bom, o que que ela tá fazendo? Ela é responsável pela manutenção e preservação de bens caríssimos, sabe? Móveis, objetos de arte, essas coisas, sabe? Nossa, que chique, ela é curadora de algum museu? É diarista em Alphaville Sou uma menina bonitinha, eu pergunto pra valer Fique atento, tio Carlos, com o que eu vou dizer Nada a ver Oi tio, tudo bem? Que luta e você com as suas unidades? Tio, você não sabe o barraco que teve lá no mercado, tio Ah, mas me fale barraco, nem me fale barraco Tipo casa de família, sabe? Barraco, coisa feia Eu detesto essas coisas, eu gosto de barraco e não é comigo Acho horrível uma pessoa gritar, xingar, fazer escândalo em público Isso, mas também não tem nada com isso É gente má-educada Barraco foi com quem? Com a minha família Ah, meu Deus Pô, desculpa Não, tudo bem Desculpa, então não é barraco, foi um desentendimento com a família Aham, aham, é, foi Desentendimento existe É, existe sim Mas você sabe porque que foi, tio? Porque a gente tava lá no mercado, né? Eu, minha mãe e meus irmões, né? Aí, a gente tava lá, a minha mãe encontrou uma mica dela, da infância dela Ah, que bacana Que ela não via fazia muito tempo Ah, os caras papiando, se abraçaram e tal A minha mãe apresentou a gente pra ela E o meu irmão chegou depois, né? O meu irmão mais velho, o Herder O Herder O Herder Que tem sorte Só que ela é um gingalão Na hora que ele apareceu E ele falou Mãe... Aí a mulher falou assim Não acredito, menina Esse homemzinho é seu filho Aí ela falou assim E ela Ele é lindo, ele é lindo, parabéns Aí minha mãe toda se achando Ela falou assim É que ele puxou pra mãe Ah, e deu uma piscadinha Aí meu irmão na hora falou assim O quê? A minha mãe é linda? Por que você nunca falou Que eu era adotado? Aí... Achiu Barraco Minha mãe sentou a mão nele Ele apanhou na frente de todo mundo De maior barraco Maior barraco Que coisa chata É, mas depois disso A minha mãe ficou um pouco jateada Claro, quem não fica? Ah, ficou toda jateadinha Um ano lá em casa Eu falei Eu vou lá Eu tava sentada no sofá Com meu pai moadinho Eu falei Eu vou lá agradar ela, né coitada Fez muito bem Aí eu fui lá Eu sentei no meio dos dois assim E dei um beijo nela Eu falei Mãe, eu te amo Aí ela falou Parabéns, gostei Obrigada Aí ela adorou Ela falou Obrigada Ela falou Obrigada, filha Daí ela viu meu pai do lado E falou assim Ó, agora Vai ali E fala isso pro seu pai também Senão ele vai ficar com ciúmes Exatamente Você fez isso? Eu fiz Eu falei pro meu pai e falei Pai, eu amo muito a mamãe Eu falei Lógico, né Tem que ser igual, né Ué Tem que ser igual Os dois Você só faz besteira, menina É, mas eles tão bem, viu tio Não brigam muito lá na tua casa, né Ah, não Eles deram um... Eles deram um... Eles deram um tempo Eles tão tranquilos, tá Estão tranquilos agora Esses dias, tio Olha que legal o que aconteceu Esses dias Meu pai tava sentado lá no sofá Ele vive sentado no sofá também, né Todas as histórias Ele tá sentado no sofá É, é isso Ele não faz nada, né É, meu pai não faz nada Olha, ele... Ele é tipo você, assim Não faz nada Ele tá sentado fazendo nada Aí ele tava lá sentado Sentindo televisão, né Com o controle remoto na mão Aí... Aí minha mãe tava lá na cozinha Fazendo a janta, né Sozinha Fazendo o jantar Não se fala janta A gente... Ué, a gente janta a janta, ué A gente janta a janta A gente janta a janta Aí... Ela tava fazendo o jantar Lá na cozinha Aí meu pai gritou lá da sala Falou assim Benhê! Traz uma cerveja antes que comece aqui Aí ela pegou Foi o gado, né Aí ela pegou Pegou a cerveja Levou pra ele Foi pra ela Ele nem falou obrigado Aí, tio Depois de um tempinho Eu só observando, né Depois de um tempinho Ele grita de novo Acabou a cerveja Ele grita de novo Amor! Traz outra cerveja Que já já vai começar Aí ela parou O que ela tava fazendo na cozinha Pagou a cerveja Levou pra ele Lá Ele nem agradeceu, tio Aí depois de um outro minutinho Acabou a cerveja Ele gritou de novo Tio falou Amoreco! Traz outra cervejinha pra mim Que antes que comece Vai! Aí ela levou Tio, na quarta vez A minha mãe ficou azeda Azeda Ela chegou na sala Falou assim Olha aqui Seu imprestável Você não tá vendo Que eu tô lá na cozinha Me lascando sozinho Pra fazer a janta O jantar Pra você Você não tá vendo Que eu tô fazendo as coisas Tudo sozinho E você não tem coragem De levantar essa bunda gorda Do sofá Pra pegar Essa maldita Cerveja 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 Falou assim, tio O que que teu pai falou? Não falei? Pronto, começou Ele falou Eu não gosto de confusão Ah, eu sei Eu não gosto A gente vê Eu não gosto de confusão Nem de fofoca, tio Mas a minha mãe A minha mãe Ela gasta muito, tio Ela gasta muito E vou falar Tá devendo pra todo mundo Viu, tio? Todo mundo Meu Deus do céu Não, não é todo mundo, não Ela tá devendo só pra duas pessoas Ah, ainda bem Quem são essas duas pessoas? Deus e o mundo, tio É verdade A Cris tá tão brava lá em casa, tio Que se meu pai chamar minha mãe de bem O banco toma, tio Tá assim o negócio Tá feio o negócio É O que eu tô vendo então? A Cris chegou na tua casa Não, não chegou não Ela mora lá faz tempo, viu, tio? Tchau, tio Carlos Tchau 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 Mas é um prazer O que você quer fazer aqui? Eu quero... Essa praça é sua Tchau Ah, é? Então eu quero apresentar o programa hoje aqui da praça, tá? Vai dar mais de três de audiência? É assim eu me espero né? Então vai Então vai Então vai Então vão começar essa bagaça, gente Tchau 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 Eu falo pra essa, tá? Tá começando mais um programa da Rotinho aqui na praça E agora vamos às notícias de hoje Fala, Poca Sombra, fala! Fala, Fiote de Jegue, fala, Fiote de Custredo Fala, o Catinguento, fala! Ok, a Rotinho Maria Gasolina saiu com todos os pilotos da Fórmula 1 E agora quer exame de DNA pra ganhar uma pensão e comprar um carrão É, é mais um exame de DNA e a cobra vai fumar Ui, rapaz! O pau vai quebrar E a varita vai entuitar aqui, tá? Então pode entrar a cambada toda, a cambada aí Nossa, quantos pilotos famosos, o Vettel O Hamilton, esse é o Felipe Fumaça É o Felipe Fumaça Que prazer conhecê-lo É, Casal Beto, eu quero saber o que que tá acontecendo aqui agora O negócio é o seguinte, a Rotinho Eu estava trabalhando num grande evento assim da Fórmula 1 Aí vários pilotos foram lá conferir a curva Fazer um test drive Só que a hora que eu falei que eu tava grávida Neguinho saiu correndo a 300 km por hora É, então a senhora saiu com a cambada da Fórmula 1, né? Então a senhora é uma tremenda de uma Maria Gasolina, tá? Eu falo mesmo, né? Então eu quero dizer que eu não sou piloto, mas também tô na pista, tá? E eu quero colocar de repente minha Ferrari na sua garagem, tá? E encostar meu para-choque na sua traseira Ruia, rapaz! Então, mas é... O que que aconteceu? Esse é o Hamilton É Hamilton pros ingleses Aqui é Hamilton mesmo, né? Aqui é o Hamilton, Hamilton Ô Hamilton, Hamilton O que aconteceu com esse cabra aí? Com o Hamilton foi assim, sabe? Ele me convidou pra sentar no cockpit dele Mas aí ele fez eu pegar no câmbio E aí ele me mostrou aquele retão de ponta a ponta Ah, banalina Ela pegou no câmbio, viu? Retão é o chaca-chaca Na Fórmula 1, é que ainda não é Ui, é rata! É que ainda não é É, você quer dizer Você protegeu a cabeça de cima E esqueceu de botar o capacete na cabeça de baixo É, quer dizer, não é Mas eu quero saber E com esse alemão aí O Vettel O Vettel tá sabendo de Fórmula 1, hein? Casal, é Tá sabendo O Vettel O que que aconteceu com o Vettel? Ah, ele, cê sabe como é que ele é, né? Ele é tão veloz Que com ele é tudo na base da rapidinha Hum, é, quer dizer Quer dizer Ao invés de você ser um xaropeta Que ao invés de estourar o champanhe Estourou a camisinha, né? É, mano É um xaropeta mesmo, né? E com o Felipe Fumaça O que aconteceu com o Felipe Fumaça? Que tá com essa cara que chupou limão hoje Ai, Arrotinho Cê sabe como é o Fumaça, né? Na hora que o negócio começou a ficar bom Sabe? Aí o motor dele já começou a perder potência Já começou a ratear E na hora que eu tava chegando assim No clímax, sabe? Ele parou no meio É, barra, né? Mas o que que acontece com você Que toda hora para no meio? Alguém? Sabe pelo que é, né, Arrotinho? A pista encharcada O câmbio travou O motor parou Eu perdi potência Vazou óleo E eu tive que sair da prova, né? É, mas toda hora é a mesma desculpa? Olha, não dá bola com essa mulher não Porque ela vai ter... Ai, é uma periguete, viu? Ela fica correndo atrás de mim Isso é difícil Que é difícil correr atrás de você Que todo mundo tá correndo É na tua frente, tá? Minha rapaz! E eu falo mesmo Porque comigo tem chá na chaleira Tem suco na soqueira Tem leite na babadeira Tem água na torneira Tem chacoalhada na mangueira E tem freada na cueca Eu não quero saber O negócio é o seguinte Eu quero saber aqui Quem é que vai assumir meu filho Porque senão eu vou picar O carro de todo mundo aqui E vou picar todo mundo na porrada E é agora Vou parar, vou parar Vou parar, vou Vamos parar com essa porcaria Vamos, cara Tira esse... Tira esse moleque pendendo aqui Tira esse moleque Meu patrão É, mas... É, mas... É, cãe de laca É, cãe de laca E agora? Quem é o pai dessa criança? Agora pra saber quem é o pai Precisamos de mais um exame O resultado do exame da... É, cãe... É, cãe de laca É, cãe de laca Segundo o resultado do... Segura meu cacete Segura meu cacete Segundo o exame de DNA O pai é da Fórmula 1 Eu sabia, eu sabia Chupa! Se ferraram Oh, meu Deus Eu tinha certeza Filho! Tô bom rico, filho É... O pai é da Fórmula 1 Mas não é nenhum desses Ele é um mecânico do bó Oh, meu Deus O mecânico do bó Ele trocou o oio Trocou o oio rapidinho É... E sei lá, nem percebeu É mais um exame da DNA Feito Tchau, Carlos Alberto Tchau Até... Fique agora com a praça Eu voltei pelo seguinte, rapaz Eu gostei tanto de ter participado Que eu resolvi voltar Pra te contar mais coisas Outro dia eu sonhei, Carlos Alberto Com... Você se lembra do José Wilker? Pô, cara Um dos maiores atores Um dos maiores atores Eu sonhei com o José Wilker Sim... Cineasta É... Um dos maiores atores E eu sonhei com ele Falando comigo assim Olha, se o Brasil hoje... Fosse um filme Daria vários títulos maravilhosos Por exemplo O PT E o vento levou Por exemplo PMDB Corram que a polícia vê aí PSDB Esqueceram de mim Pô, e vários outros títulos Que pô, a gente No dia a dia A gente acaba vendo Por exemplo Brasília, por exemplo Brasília Brasília Eu fiz um título assim Sindicato dos ladrões Mas eles escolheram Eles mudaram pra gente Como a gente É Pô, eu fui numa festa De confraternização Outro dia Pura, mas uma baita Festa gigantesca A Brasília dá E essa época Essa época É a época das festas Então tava o Faustão Na porta O Faustão Na porta da festa Você sabe que o Faustão Não sabe o nome da mulher dele Até hoje Por quê? Porque toda vez Que ela vai falar Ele interrompe É o seguinte Mexi aqui Ele não consegue E aí o Faustão E o Faustão Parecia que eu tava Dentro de um hospício Por quê? Porque o Faustão Todo mundo que passava Ele falava Ô louco meu Ô louco meu Ô louco meu E aí Tinha muita gente na perna Gente legal Aí eu encontrei a Gretchen Desesperada Falando pra ele O Faustão me ajuda Pelo amor de Deus Meus ex-maridos Estão todos aí Querendo entrar na festa E vai ser um clima ruim E tal Ele deu uma olhada lá fora Ele veio assim Falou assim Ora bicho Se vira nos 30 Agora bicho Passei Passei por uma roda Lá tava o Muricy Ramalho Grande Muricy Muricy muito animado Adoro Adoro Sempre simpado Sempre simpado Sorridente Sorridente Eu falei Ô Muricy Pô você saiu Você parou de ser técnico Agora é verdade que você foi convidado Pra trabalhar em Brasília Cheguei lá Fui convidado né meu Fazer um trabalho lá em Brasília Mas quando eu cheguei lá Eu falei pros caras Aqui é trabalho Os caras me mandaram embora Falaram você vai ser uma influência aqui Vai embora Contra o Luxemburgo também Esse é mais bravo né É Luxemburgo Luxemburgo Porra é verdade Você brigou com o Marco Aurélio Cunha O que aconteceu? Foi o seguinte Eu vou explicar pra você E você vai entender rapidamente Você vai entender rapidamente O que aconteceu Entre eu e o Marco Aurélio Cunha A gente estava Na Vila Olímpica Na Olimpíada Eu não sabia Eu não reconheci o Marco Aurélio Cunha Ele sentou do meu lado Aquele homem pequenininho Aí eu percebi Que ele estava escorregando E eu botava ele pra cima Aí ele escorregava de novo E botava ele pra cima Eu pensei que era uma criança Você está entendendo? Você conhece o Marco Aurélio Cunha Do São Paulo? Claro Ele escorregava de novo Eu botava ele pra cima Aí daqui a pouco Ele saiu dando porrada Em cima de mim Eu falei Que isso Poxa É demais Eu não aguento isso aí O que foi Aí ele falou Poxa Tem sete pontos Que eu estou tentando descer E você não deixa eu descer Aí encontrei Uma roda enorme Lá eu encontrei o Pelé Poxa Pelé Como é que você está Pelé é uma figura Olha Eu fui pra Argentina Semana passada E foi uma coisa Muito gostosa Que aconteceu comigo Porque Eu fui lançar Eu fui lançar O meu leite Lá Meu leite Chama Maradona Agora em pó Perguntei o Pelé Mas e aí Essa rixa O Maradona ainda acha Que joga mais bola Que você Ele falou assim Pra mim Olha O Pelé Não dá nem pro cheiro E muita gente Muita gente Na frente Contou o Padre Quevedo Porra Não sei se sumiu Padre Quevedo Não Eu passei por aí Escondido E o Padre Quevedo Encontrei o Padre Quevedo Eu falei assim Padre Quevedo Como vai? Muito bem Obrigado Um grande prazer Te ver aqui Padre Quevedo É verdade que existe Esse negócio De hipnose É verdade A hipnose Sim É uma verdade Outro dia Eu empenotei Uma galinha E ensinei Ela a beber Alcool É mesmo E aí Hoje ela só Toma rabo de galo É possível É possível Se comunicar A longa distância E tal Sim É possível Eu tenho um sobrinho Que mora na Áustria Hoje E ele se comunica Às oito horas da noite Comigo Eu pergunto Ele responde Eu pergunto Ele responde Eu pergunto Ele responde Falei Pois aí É a telepatia Não Chama e-mail Isso Tchau Faz acerto